Fortaleza surpreende todos e pode fechar com atleta de clube europeu. Nome bastante conhecido na elite do futebol europeu, Juan Quadrado pode ser mais um a pintar no Brasileirão. O colombiano está em reta final de contrato com a Juventus e não irá renovar. Quadrado, apesar de ter tido uma curta passagem pela Premier League, tendo defendido o Chelsea, fez praticamente toda a sua carreira na Itália, estando na Juventus desde a temporada 2015 e 2016. Porém, agora, o jogador de 34 anos pode optar por um novo desafio e, de quebra, no futebol brasileiro. Dito isso, quem aparece como principal interessado, é o Fortaleza, que já fechou com o Juliano Bertolucci, agente do jogador. Conforme repercutido pelo torcedores, ainda não há negociações em andamento, mas o presidente do Fortaleza já abriu conversas com Juliano Bertolucci, empresário do jogador. As negociações, por sua vez, não serão nada simples, devido principalmente ao alto salário do jogador. O Fortaleza precisaria da ajuda de parceiros para conseguir bancar o jogador. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação de Juan Quadrado?